Queria primeiramente agradecer a Fiel, eu não sou um cara muito de redes sociais, mas recebi muitas mensagens e mensagens que chegaram através de outras pessoas, de muito incentivo, pronunciamentos oficiais até de torcidas, enfim, muito satisfeito com esse apoio manifestado e queria agradecer demais a direção pela oportunidade e confiança do Willio Roberto Alessandro. E dizer que me sinto lisonjeado de estar aqui, um momento especial na minha vida, mais um passo numa carreira construída dentro da instituição, que me sinto preparado para dá-lo e agora abro para as perguntas, enfim, mas queria colocar isso inicialmente.